Salve minha galera do canal Zedrone, mais um vídeo aqui da cidade de Itabuna, sul da Bahia. Itabuna que tá realizando aí nos próximos dia 30 de junho até dia 3 de julho, o Pedrão, é o Itapedrão. Você é o nosso convidado para a nossa festa aqui na cidade. Você, amigo, tá chegando no canal Zedrone, deixa esse like, compartilha esse vídeo. Olha pra isso, pessoal, a arena ali montada, na verdade, a gente tá mostrando pra vocês aí, ó. Aqui é a tenda, né, é uma igreja que tem aqui nessa avenida do Banco Raso. Mais à frente, vamos mostrar aqui a arena sendo montada. Essa é quarta-feira, a festa começa amanhã. Todos os preparativos aqui, ó. São 22 mil metros quadrados de praça. O pessoal que gosta de um forrozinho, vem curtir. A gente vai já dando uns detalhes pra você, que está nos acompanhando aí esses dias. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Que a galera da infraestrutura já tá montando ali, ó, finalizando. Provavelmente essa área aí, pô... Me parece que é o... O camarote ainda tá sendo levantado, né? A gente pode observar. A gente observa ali também... Os palcos. E aí a gente vai dando esse detalhe aqui. À sua esquerda do vídeo, você observa a Avenida Princesa Isabel. Mais à frente ali foi realizado a limpeza, né, pra o... A praça de alimentação que vai ser implementada nessa área aí que vocês estão acompanhando no vídeo, né? E é isso aí. Mais um vídeo informativo do canal Zedrone. Então, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e nos acompanhe. A gente vai fazer a cobertura desse evento. A gente vai dando a panorâmica aqui do trânsito que flui nesse exato momento. Aqui vocês podem observar que essa via, ela já está fechada. A gente tem um apoio ali da guarda da CETRAN, guarda local. E aí, já é realizado ali o desvio, né? Então, uma pista alternativa ali pra o trânsito ocorrer e não ficar travado nessa área. A gente teve uma leve perca de sinal do drone. Vamos recuperar aqui. Vocês já vão vendo no detalhe. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. A gente levanta o sinal do drone aqui. Estabilizou. Vocês podem observar, ó. Via alternativa. Essa via aí foi liberada, né? E aí os carros já estão fazendo ali a travessia. Noite de quarta-feira. E a gente vai soltando mais um vídeo informativo aí pra vocês. Valeu, meus amigos. Deus abençoe a vocês. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.